Só falta a bola! Tá tudo certo o futebol hoje, só falta a bola! Depois que a bola chegar, fica até mais fácil jogar. Vai ficar engraçado pra caramba quando a bola chegar. Chegou! Chegou a bola! Chegou a bola! Chegou a bola! Chegou a bola, caralho! Aí! Peraí! 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 Chegou a bola! Aí, presença especial hoje, presidente aqui no futebol hoje! Aê! Comorado de perinho! Aê! Aê! Vamos deitar! Acho que vai dar ele! Acho que vai dar ele... Aê! 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 Bora! Para! 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 A gente tem no pai! Vai! Toque meu! Aê! Caralho! Olha! A curta do revelação tá fui pra frente! Então sim! Tira você hoje, tira você hoje. Não, eu não. Vem André, vem. Eu não. Tira o time ali. Tira o time ali. Vem André, vem. Tira o time ali.